É uma partida fácil, velho. Eles nunca entregam uma partida fácil, velho. São guerreiros mesmo. Eles são, velho. Os bichos vão sempre até o fim, velho. Que isso? Entregaram a partida. Fácil, fácil. Entregaram a partida. Vai dar? Não vai dar, não vai dar. Não deu, não deu. Não deu.